Hey, estamos aqui com o K'night matador, o paladim que adora a morte. Peraí, eu tenho que botar rapidinho, botar um battle, battle list aqui, vai acabar. E agora? Eita, olha o Dargon. E agora, Dargon, você, o meu target, peraí, deixa eu tirar minha Royal, vou bater só, só na SD, olha isso! Que isso que fala, Major, caraca, representa, chura a grana tua cara, respeita o tacador de pedra, rapaz, adore grão-morte, caraca aí! Nego fica como? Que isso? Aí, nego fica como? Representa, rapaz. Caralho, pra onde foi a porra do loot? Eu não tô mais sabendo jogar esse jogo. Tá real? Como assim, no, 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 pra onde foi? Pra onde foi meu dinheiro? Caraca, ó, 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 caraca, olha isso, gente! Que raridade, sacanagem, ele já tá indo direto pra bolsa, tá bem estranho. Mas a minha SD casquetou muito nele, hein? Caraca, eu já tô com o ML 100. Na moral, ô, Dia! Dá pra tu não! Caraca, que isso, mano, vou matar o serve inteiro. Dá uma cuidado com o Knight de ouro. O cara é matador. Bom, como eu achei que aquilo ali tava muito pouco, né, agora vamos limpar aqui um pouco os Dargon, se tiver, né. Olha, um Dargon. Que isso, ué, vou caçar o Dragon com o SD agora, que isso? Caraca! Viada, aqui tem que usar a porta. Que que é isso, garotada? Ó! Caraca! Esse moleque é bravo mesmo. Caraca! O que que tá pesado? Ah, Dragon Ram. Esse mecanismo novo de pegar é uma bosta.